E aí 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 Tem como chegar um pouquinho pro lado aí amigão, faz um favor? Obrigado, querido Os caras não se ligam não, filho Tu buzina, tu faz a cara feia Aí tu arranca o retrovisor e os caras ficam putos Não usa É, não custa nada Faz de viadagem mesmo, faz palhaçada Não custa nada o cara puxar o carro um pouco pro lado, meu irmão Porra Não sei qual o problema Pedi com a educação ali, né Porra Também não vou pichar pro cara, porra Vai tomar no cu, vai tirar a porra do carro, blá 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 Aí o cara não vai tirar, vai ficar puto Eu vou capaz de tomar uma bifo aí Porra Olha o outro aqui, ó Olha a merda, ó Vai deixar passageiro entrar aqui, ó Caralho que fase, velho Tem que rir Tem que rir Então, não custa nada É aquela parada daquele outro vídeo que eu fiz, né, meu irmão Educação gera educação Ontem eu vi o vídeo, de ontem pra hoje, né Ou hoje, como queira, foi de madrugada, né O vídeo do sofrimento E onde que ele parou no meio do viaduto Pra... Pra ajudar o... O maluco tava endiçado Acabou a gasolina do cara Caralho, a atitude do maluco pica das galáxias Ele é foda, meu coração é gigante, maluco E ele parou, foi comprar gasolina pro moleque, não sei o que Maduro pra caralho O gasolina do maluco acabou no meio do viaduto Aí, ele foi lá e socorreu o moleque lá Pô, imagina pra caralho a atitude do... Do Petrus, porra O sofrimento Meu irmão, o sinal aqui é cada 5 segundos é um sinal Puta que pariu Olha o outro, todo pra tomar um porradão Que foda O cara avança, porra do sinal ali E o maluco cruzando o lambier Imagina onde ele disse aí pegando esse mal Caralho, desvelhez, maluco O outro foi no celular Seis quilômetros, tô próximo ali, ó Não tem lugar pra parar uma moto lá, mano Tá piscando essa porra? Tá piscando Suzuquinha intruder aí do Correio Essa motinha anda, meu irmão Como é que eu vi? Olha só, cada 3 segundos é um sinal, meu irmão Puta que pariu Aí tu reza pra não ser assaltado nessa porra, né? Federação Carioca de Futebol Oferde Esportiva, né? E essa intruderzinha aí Pô, os maluques merilham essa moto aí, maluco Os maluques vão esticando ela até da corte, filho A pessoa anda no talo com essa moto aí Sinistro Bom, vou ficando por aqui Quem não conhece é o Maracanã Pois é, é bonito, filho, pô Tá roubadeira dos infernos, mas é bonito É isso aí, galera Forte abraço Fiquem com Deus Ribeiro RJ Se inscrevam no canal aí, cliquem em gostei, galera Um abração Fui!